Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 14 a 21. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos, Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o Seu Filho unigênito para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o Seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este, A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, quarto domingo da quaresma, domingo chamado da alegria, e é realmente uma fonte preciosa de alegria ouvir e espalhar a notícia de que Deus amou tanto o mundo e não quer que as pessoas sejam condenadas. No tempo em que tantos valores são desprezados, são julgados fora, no tempo em que as pessoas vivem de uma forma destemperada, dizemos assim, muitos podem ter a tentação de dizer, está tudo perdido. E outros até acham que, bom, chegou o final dos tempos, o final dos tempos já veio, desde que Jesus passou por este mundo, já estamos nos últimos tempos. Tempo de que? Da graça, da salvação, da conversão, da volta para Deus, estes são os últimos tempos. Qualquer época, será sempre tempo bom para dizer, Deus veio salvar o mundo, enviou o seu Filho para que este mundo seja salvo, para resgatar do pecado. E fomos salvos a um preço fabuloso, porque Nosso Senhor entrou naquela trama das estruturas humanas, que levaram-no a ser condenado, o Pai do Céu, com imenso amor, permitiu que o seu Filho fosse até o mais profundo das angústias, das tristezas humanas, para resgatar a humanidade que tinha ficado escrava do pecado. É bom ouvir este anúncio de salvação, é bom espalhá-lo, testemunhá-lo com toda disposição, com a nossa vida, com a nossa palavra. É palavra de vida eterna. Música 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 Música